Vamos novamente fazer aqui no centro, né? Encerrar a filmagem Estou ali barivando as mijonas, ver se ele já fez minhas fotos Eita, está até limpinha, está de quanto o quilo? Seis reais o quilo Seis reais o quilo dá Natural, tudo natural Naturalzinho aqui, ó Seis contos Mamão bonito, ele sempre tem um mamão bonito, viu? Está de quanto o mamão? O mamão é 3,50 quilos 3,50 quilos do mamão Beleza? Olha Mamão bonito Aê, neném É do Gil, isso aqui, olha Ele sempre tem um mamão de qualidade Fruta que ele vai colhendo lá no sítio, né? Bastante parte, toda orgânica Que é bom para a saúde Olha, eu enchi da feira agora Só não aqui, porque aqui é muito cheiro Éh 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 oi, tudo bom? ai, Dezinho com alegria, né? ai, poeta ai, poeta oi os 196 посмотрим oi 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 E aí, é doce, é doce, é doce. E aí, é doce, é doce, é doce. E aí, é doce, é doce, é doce. Tranquila. Festa aqui sempre é boa. É, agora que foi gente, gente. Estava muito organizada, né? E o policiamento muito bom. Tanto que a gente teve uma festa sem problemas, né? E Deus saiu em paz. Saiu em paz, tranquila mesmo. Graças a Deus. É o que faz as pessoas virem mais é quando a festa é tranquila, né? Graças a Deus. É. Significa que a gente está com o caminho aberto para fazer outra. Se Deus quiser. É? Se Deus quiser. Deus é maior e o patrueiro mais maior ainda. É. Valeu. É. Aqui é a Constrolar Aqui é a Constrolar R$ 62,90 Porcelanato 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 Nem pode tocar o violão Nem não Mas pode dançar Ah, dançar pode Eita A galera aí Gente Aqui é o Mercadinho Bacurau Que tá no ovo do pau Que tá no ovo do pau Niu Produções Niu Produções Aqui ó Vai começar a luta Novamente Aê A luta das festas Niu Produções Que tá com a banana boa Abacaxi Também Que tá com a banana boa A gana é boa Mas a vida é muito ruim Lá é muito diferente Lá é muito diferente Lá é muito diferente Lá é de Itabertinho Maria de Moisa E o show vai começar agora? Vai começar de 29, final desse mês Eita Mas agora vai chover Na horta Da produção É o doutorzinho, né Olha aí, mil produções Meu filho Só que No dia da feira ele está aqui Está em São José Mas está ligado Está ligado Oi, Kuma Tudo bom? Bem, graças a Deus Pedro Está contando dinheiro Olha aí Está difícil Ei O que é isso? Ah É sua feira, né Vamos passar no carro de cana agora Ver se Está mais movimentado agora Quando eu vinha estava Com qualquer gente Mas o gente agora está trabalhando Olha Está mijando Olha 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 Ainda amei, cabeça de espada Olha Olha Agora eu vou ver O meu fresquinho Olha Grava aí Olha o meu fresquinho Fresquinho Oi, meu fresquinho Oi, Vicente Oi Olha a mijada Olha a mijada A mijada É de vaca Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda E boa Viu E boa Olha, Vicente Vai parir Aqui o engenho do Pablo Ele vai parir Vai estar ali Aonde? A dois meninos De Pablo É? A garadinha de um menino É? O Pablo é um homem É um casarão de piqueira De estilo polio Tá, Lu Oi Tudo bom? Eita, Telu Você ainda Ainda está sendo namorador Não? Não? Passou aquela energia Passou? Passou Mas dá para ir levando Dá para ir levando É assim mesmo, né? É, nem escuro Dá para ir me todo Mas eu não escuro Telu era o rei do doce Aqui É Fez muito Quebra-queixo É E essa Isso aqui Que você está vendo Isso aqui Hum Primeiro Isso aqui Hum Primeiro Caçamento Daquita perto Foi isso Esse E esse aí Desenvolvido a peça Lá para o final Zé Rê Vai por lá Hum Lá para o final Zé Rê Hum Aí Se não vejo Era Era o Um dos dois Uma loja grande Aí Ele foi Eu cheguei Ele candidatou Ganhou Aí Eu morava No Acru Aí cheguei Não vou falar assim Não Aí fiz Cheguei Falei Ele me arrumou Serviço Primeira pessoa Que trabalhou aqui Foi eu Aí ele disse Você quer trabalhar Ou quer Só merda papel Eu disse No dia 7 Eu saio Tá bom Hum Trabalhei Vinte e poucos anos Eita Todos os próximos prefeitos Tudo Eu também conheço Tudo Tudo Esse aqui Eu nunca vi Quem cavou Alicentro foi eu E eu tinha marado O Colégio Municipal Colégio Municipal Aqui A Prefeitura Onde é a Prefeitura Hoje Ei Jacim É Tudo Mas trabalhou Na Constituição Da Igreja Também Não 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 Foi do seu tempo Na Igreja Na Prefeitura O que é certo É obrigado É Assistir tudo Mas Trabalho Trabalhando aí Mas não trabalhei Aqui Serviço Mas o senhor Nasceu em Itapeti mesmo Em Santo Antônio de Lima Santo Antônio de Lima Tem um lugar lá Chamado Cacima de Dento Eu nasci lá Cacima de Dento Cacima de Dento Cacima de Dento Aí Lá 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 Penejando 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 Dez vinha O mundo da Zavessa Uma tia Uma irmã Do meu pai Com um peruzinho Que ficou assim E tal Aí ele me pediu A meu pai Para criar Meu pai Pobrezinho E tal Aí ele disse Leve Fica aí Não fiquei mais Era quando saí Foi com 22 anos É Já nós Cacima de Dento Ela vem de lá Pocam o terreno ali Aí Fiquei lá Quando eu saí dali Saí casado já 22 anos Aí fiquei aqui Porque eu cheguei aqui em 47 Quando eu passei aqui Um dia de quatro De três e meio Para dois Da tarde Fugiu Passei aqui até hoje Aí tá Confortei a família Aqui E pronto Aí Tem Mas o senhor é de que família lá Dos Gomes Dos Gomes Dos Gomes Então Deve ser parente Da minha esposa ainda Dos Gomes Tem aqueles Gomes Da Lívia do Mocão É É Que é do Gomes Mas essa A minha neta De Reizinho Reizinho É Lembra do Reizinho Não me lembro Qual é o Reizinho? Reizinho lá da Batinga Não, 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 não é muito diferente São dos Gomes Eles é de cá É, então Só que a gente não se encontrava ali mesmo Isso aí O Marquinhos Contrava um bocadão É Mas de cá O meu pai Ele é Os pais dele Era de afogado A engazeira Afogado A engazeira Com o filho do patrão Aí Depois lá vai Lá vai A outra Casou Com o outro Irmão Afinal da pastora Que era a mulher 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 E a mulher De João Gomes Que era a minha avó O João Gomes Hum E aí Tá aqui Mas o senhor Tem irmão Ainda? Tem, tem Vou morrer Porque Chegou É Oito Irmão Morreu Três Oito E a filha tem Vem e cinco Espalhado Do meio Muito É O senhor Não tem nem notícia Deles Não De jeito nenhum De tempo Dez Chegou Aí Faz uns Quin Uns vinte Eu tinha visto Eles Que moram Naquele Na barria Que foi procurada Na barria Pois é fácil O senhor sabe Que é fácil Eles lhe encontrar Nesse vídeo Aqui É Né É Pois é Pelo menos Os filhos dele Conhecer a história Né Porque as vezes O cara Não está bem Da cabeça Já Não tem disposição De vir aqui Aí tem Tem o Tico Pai Deu filho Meu irmão Ele morreu ali Que apareceu Um tempo Desse Um ano Passado Tem a família Dos seis filhos Aí Tem Manuel Que mora em Navador da Bahia João Do Rio de Janeiro De volta Redonda Do Rio de Janeiro Mora lá Morava É João Gomes É João Gomes O nome dele Tem Tem João Tem João Que mora em volta Redonda Do Rio de Janeiro É João Vez Não É Porque eu também Acho que é Fala Não Tem dois filhos Policial Todos os dois Mas esse É Muitos Mas o senhor Já tem quantos anos? Hoje 88 88 Ainda tem chão Tem chão Tem chão Depois eu Quero te conversar Mais para o senhor Que eu quero saber De umas histórias Que aconteceram ali Nas cacimbas Viu? E hoje a gente está aqui No meio da feira Mas eu quero encontrar ali O seu pontinho ali É O senhor Me conhece ainda Conheço Vicente Souza Vicente Ferreira Vicente Ferreira É Eu sou o irmão do Marconi Não sou o culpado Eu é que sou o culpado Porque ele nasceu depois Eu sei Ele nasceu depois Deu Agora tu não sei Se você gosta dele Agora o Marconi É daqui É É um ouro A gente lá em casa Se ama uns aos outros Lá em casa Ele está tudo bem unidinho É Tudo gosta Um do outro Aí eu disse Eu vou lá em casa Para tu ver mãe Se eu conseguir arrumar Eu consegui Fiquei Monta Nova Ali no meu campo Eu vim entrar no meu campo ali No fimzinho 43 Entrei ali Aí 44 Não sei Eu sei 44 E 3 Eu cheguei ali no meu campo Já no fimzinho Aí comecei Meu pai estava ali A filha da minha feira E eu fiquei por ali Aí cheguei Mas meu pai Estava no meu filho É mesmo essa história Que eu quero que o senhor conte Essa E do enterro Do cabra Da mulher Ou foi de um cabra Que vieram buscar O caixão aqui E tinha um doido dentro É Tinha um doido dentro Que o senhor contou Lá na noite Do velório Da mulher desagraiada Lembra? Eu me lembro O menino dela Eu passei Estava no velório E o senhor contou Um monte de história Lá É legal Tudo O tempo está muito desenvolvido É Aqueles que tiveram um tempo Agora sei lá Mas agora está bom É A gente fica Guardando as histórias É Para os outros Ficarem vendo depois Como era É É É É É Eita Perdi hoje Aí Perdi Porque eu estou com o celular Descarregado Descarregou agora Nossa Mas tudo bem Só deve te ver Já Quieto Eu Quem é esse Você não está contindo Não Eu sou o Lampião É o Lampião O Lampião O Lampião do Itapetim Eu sou o Lampião Lá do Mucambo Já viu falar do Mucambo Já Mas não sei o que Não sabe quem é esse Lampião Aqui não Não Ah não acredito Não acredito Eu sou do Erros